Música No Brasil, por dia, 100 crianças ou adolescentes até 14 anos são estupradas, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Oito em dez casos registrados em 2021 foram praticados por alguém próximo da vítima. São pais, padrastos, avós, tios, vizinhos, aqueles longe de qualquer suspeita. Alessandra é um exemplo da violência dentro de casa. Moradora da região metropolitana de São Paulo, viu o vídeo que gravou viralizar na internet depois de contar o que passou nas mãos do próprio pai. Esses abusos começaram quando eu tinha 6 ou 7 anos, mais ou menos. Quando eu fiquei adolescente, eu gritava. Eu tenho que falar, porque se eu conseguir salvar uma criança dessa situação, eu vou ficar imensamente feliz. Ainda há casos de crianças que são violentadas por estranhos. Natal, Rio Grande do Norte, julho de 2022. Câmeras de segurança captam este homem de mochila, caminhando em direção a um dos banheiros do maior shopping da capital. Segundo a polícia, ele ficou 32 minutos lá dentro. O suficiente para violentar um menino de 10 anos, que entrou no banheiro sem imaginar que poderia ser abusado. Luiz Augusto Cavalcante Vale, de 42 anos, depois de consumar o ato, trocou de camisa e saiu. Dias depois, foi preso. Era a terceira vez que cometia o mesmo crime. A prisão do suspeito só foi possível porque a família do garoto procurou a polícia. Nem sempre é assim. Há subnotificação dos casos, principalmente quando ocorre no seio familiar. Muitas vezes, a própria mãe sabe que a filha ou o filho sofre violência sexual e não denuncia. Infelizmente, a gente tem a mãe no âmbito desse papel social. Ela pode ser uma vítima, também ser agredida, ameaçada por esse agressor. Mas, infelizmente, ela também pode ser conivente. Segundo o assistente social, a criança dá sinais quando começa a ser violentada. Elas se tornam mais retraídas, elas têm medo do toque. Em algumas situações, elas ficam mais hiperativas, inquietas. Elas não conseguem prestar atenção na sala de aula. Se tornam, às vezes, agressivas. O mais importante é ouvir a criança. Estudos mostram que 92% delas contam sobre os abusos. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela ainda o perfil das vítimas. 86% são meninas, 14% são meninos, 55% delas são brancas, 44% negras, 0,6% foram registradas como outras. As vítimas do sexo feminino, numa maioria, têm entre 10 e 14 anos. As do sexo masculino, entre 3 e 9 anos. Em Natal, há um local onde é realizado um trabalho valioso, com o objetivo de ajudar as crianças e adolescentes, vítimas de violência sexual. É a Casa Renascer. A gente faz o que a gente chama de ações de prevenção. Então, a gente tem a autoproteção na infância, que é um trabalho que a gente faz com crianças nas escolas, para trabalhar com o pipi-fifi, não me toca seu boboca, bem me quer, mal me quer, que são atividades lúdicas em que a gente ensina para a criança o que é violência e quem elas podem buscar nesse processo. Nem todo toque é amor. A violência sexual é velada, impõe o medo, a vergonha e é cheia de tabus. A diretora da Maternidade Divino Amor, em Panamirim, na região metropolitana de Natal, recebe quase que diariamente vítimas de violência. Ana explica que os números são alarmantes. Durante a pandemia do coronavírus, houve aumento de 300%. A violência se multiplicou de uma forma estrondosa, 300%, 400%, e aí, infelizmente, essa é a realidade. As pessoas estavam em casa e em situação de violência. No âmbito do hospital, nós temos uma equipe muito profissional, com médicos infectologistas, médicos ginecologistas, pediatra, clínico, uma equipe extremamente competente do serviço social, que está à frente do acolher. O estupro causa feridas nas vítimas para a vida toda e denunciar pode diminuir a prática desse tipo de crime. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disponibiliza o Disque 100, canal que recebe denúncias. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. A maior arma do pedófilo é o silêncio da vítima.